Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma atualização grátis para pendrive de 16GB, atualização sem vinheta, para baixar vocês tem que acessar essa página aqui, o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa é a atualização volume 1 de setembro, para baixar tem 3 opções de download aqui, a primeira opção, parte única, está aqui no Mediafire, a segunda opção está no Google Drive, e a terceira opção está no Mediafire também, só dividido por partes. Aí é só clicar aqui nesse botão, vem para essa página, aí aperta aqui em download, aí já está baixando. E no Google Drive, clica aqui, aí vem para essa página aqui, aperta em download, depois aperta aqui, fazer download mesmo assim. E a terceira opção está no Mediafire também, só dividido por partes. Agradeço ao pessoal que está fazendo doações, queria agradecer a Simone Foto, ao Ricardo Sampaio, ao Joanes Nogueira, ao 2K Pro Brother, ao Romero Firmino. E é isso aí pessoal, quando concluir o download, vai estar em uma pasta compactada, tem que extrair, aí depois é só enviar para o pendrive. Curtam o vídeo, compartilhem, e até a próxima.